Uma lembrancinha para o senhor e que levasse, né, aí para a sua casa e que, assim, não esquecesse da gente. Porque, assim, esse olhar que o senhor teve para nós, naquele momento, naquele dia na capela, fez toda a diferença. Então, esse senhor sabe o tanto que a gente, enquanto Secretaria de Saúde do Estado, tem um gesso por fora, estrutural, se a gente não tiver toda essa parte dos deputados associados aí às instituições. Então, assim, em nome do corpo clínico, né, a gente sabe que a nossa fama aí é que a gente vem para cá, que a gente ganha dinheiro e que a gente não faz nada pelas pessoas. Sabe, hoje... É a minha fama também, é essa. Então, é a minha... As políticas mesmo, viu? A partir do momento que a gente mostrou para você que, praticamente, quase 100% de todos os equipamentos que nós temos no centro cirúrgico hoje é dos médicos, né, e a gente tem o orgulho de falar que a URO opera por vida, a cirurgia geral opera por vídeo, a ginéria opera por vídeo. Então, assim, a gente tem isso de agradecer a você, de ter esse olhar. Nós fazemos também para aquele que não tem condições. Nós fazemos também para aquele que não tem condições de 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 condições